Seus filhos são a herança do Senhor, e o fruto do teu ventre será o teu galardão. Como flecha na aljava de um valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado aquele que enche a sua aljava, e não serão confundidos nem envergonhados quando os teus inimigos se levantarem contra ti. Salmo 127 está falando com três mensagens poderosas, proteção, prosperidade e posteridade. E quando nós falamos da posteridade, envolve nossos filhos, e aqui os nossos filhos carregam duas bênçãos especiais, primeiro, de ser a herança de Deus, segundo, de ser o galardão de quem o gera. Então, quando você crê seu filho no temor do Senhor, ensinando a ele os princípios da vida, da fé, da oração, da leitura e da busca pelo Senhor, através do quê? Como é que eu vou buscar a Deus? Primeiro, em oração. Quantas vezes teu filho já te viu orar? Quantas vezes você já mostrou que você depende de Deus, ao ponto de dobrar seu joelho, lá na beira da sua cama? Quantas vezes você já chamou seus filhos para orar com você? Quantas vezes você até mesmo já agradeceu pela comida que come na hora da refeição? Ele vai perceber que tem algo diferente na sua vida e que você é um homem que, ainda que trabalhe, seja inteligente, seja vitorioso, a sua vitória e sua fé está em Deus. Então, quando você planta a princípio, você está mandando um recado para a sua geração futura. Os meus filhos serão herança do Senhor. E o meu galardão? E o que seria ser o meu galardão? Galardão é prêmio, é honra. Então, os meus filhos serão o meu prêmio, a honra que eu vou carregar sobre a minha vida e sobre a minha cabeça. Vira essa chave hoje, traz Deus para a sua família através da tua fé e ensina eles como devem adorar a Deus e você vai ver Deus virando a tua história e fazendo dos teus filhos galardão e futuro para você. Legenda por Sônia Ruberti